A Tertúlia, que vai na sequência do primeiro ciclo de conferências, a Língua em Viagem, celebrar os oito séculos da língua portuguesa e os 400 anos da peregrinação de Fernão Mendes Pinto. Para dar as saudações e as boas-vindas, convido as entidades promotoras deste evento que se insere num evento mundial mais alargado, que é o Festival dos Seis Continentes 2014. A Almada está na rota do mundo. Chamo, pois, a diretora do Centro de Formação de Escolas do Conceito de Almada, doutora Adelaide Paredes da Silva. Chamo a presidente da Associação Oito Séculos da Língua Portuguesa, Mestre Maria José Maia. Chamo da parceira, a Esfera Mundi, a doutora Luísa Janeirinho. Escola Secundária Fernão Mendes Pinto e Câmara Municipal de Almada, que são as entidades responsáveis por este evento. Muito boa tarde, muito bem-vindos ao Convento dos Capuchos, a esta tarde musical, cultural, de lançamento de livro, de música e de muito afeto entre todos. A ação de hoje integra-se no ciclo de colóquios A Língua em Viagem, a celebrar oito séculos de língua portuguesa e os 400 anos da publicação da peregrinação do Fenômeno Espinto. Este colóquio começou no dia 21 e 22 de novembro, exatamente aqui, no Convento dos Capuchos, e conversando sobre a necessidade de debater temas, de fazer celebrações e festejos e a necessidade de tertúlias, a dinâmica diretora do Centro Almada Forma, doutora Adelaide Paredes da Silva, anunciou uma tertúlia mensal, e hoje é a primeira sessão dessa tertúlia mensal, a que deu o nome de Tertúlias dos Capuchos. Esta é a primeira tertúlia dos Capuchos. Este ciclo de colóquios A Língua em Viagem é promovido pela Oito Séculos de Língua Portuguesa Associação, pela Câmara Municipal da Almada, pelo Centro de Formação Almada Forma, pela Escola Secundária Fernão Mendes Pinto e também pela Sfera Mundi, de que a Presidente é a doutora Luísa Janeirinho. Esta sessão integra-se num grande abraço musical. O Festival Seis Continentes, que pretende fazer uma celebração de música das culturas de língua oficial portuguesa. E, portanto, hoje, em mais de 70 cidades, com mais de 500 músicos, existe um grande abraço musical de música portuguesa brasileira, cabo-verdiana, angolana, moçambicana, enfim, das culturas de língua oficial portuguesa. E, portanto, estamos integrados nesse grande abraço musical. Também, hoje, há o Festival de Música Lusófona, de que nós também temos um evento em cabeça de vide e que também tem várias ramificações por vários pontos do país e pelo Brasil, essencialmente, e que festeja a música de língua oficial portuguesa, mas muito particularmente o canto alentejano, património e material da humanidade desde há muito pouco tempo. Estamos todos de parabéns. Nesse dia, eu disse, somos todos alentejanos. Bom, não vou alongar mais, vou passar a palavra à Dra. Adelaide Paredes da Silva. Muito obrigada. Então, vou contar-me a todos, só rapidamente agradecer. Três, quatro palavras para agradecer, agradecer, agradecer. Saudar, saudar, saudar. Então, em nome do Centro de Formação Amada Forma, temos muito prazer em saudar e agradecer a presença da magnífica Assembleia, magnífica, em quantidade e qualidade, excepcional. E congratular-vos com este momento de sonhos, aqui e agora, nesta tarde, sol, o sol também veio, foi convocado. E frio, que convida a cuidar de si e do outro, entre nós, por via da escuta, da partilha, do sentido deste encontro. Vivamos com extremo prazer as nossas múltiplas conversas, pontuadas de sonoridades. Retiremo-nos de cuidados. O nosso reconhecimento à Câmara Municipal da Amada, que francaia as portas desta Casa Conventual e permite a experiência de outros caminhos nas interioridades dos viajantes. Temos, diz o Saramago, temos sempre necessidade de pertencer a alguma coisa, embora a liberdade plena seja não pertencer a coisa nenhuma. Como é que se pode não pertencer à língua que se aprendeu, com que se comunica e se escreve há oito séculos? Pergunta-lhes de Saramago e perguntamos nós. Muito obrigada, cara amiga Maria José Maia, por desafiar este centro a ser parte, a pertencer e ser interventivo nas extraordinárias descombrações dos oito séculos da língua portuguesa. Muito obrigada à sua enorme e maravilhosa equipa expandida por todo o mundo. Uma grande salva de palmas. A magia continua e aqui estamos, seduzidos e arrebatados a caminho. Saltando, eu quero que saudar este caminho. Este caminho está a ser muito preparado por a nossa querida, muito querida amiga, Luísa Janeirinho, pelo amor que ela traz, pela força, pelo seu acreditar, que faz mover as pedras difíceis, grandes, pequenas, faz movê-las, eu já dei conta. E faz acontecer o impossível, o caminho. Diz assim o Bart, o Roland Bart, a linguagem com o apel, com ela eu contacto com os outros. Muito obrigada então, escolas da Almada, escolas do agrupamento, em particular do agrupamento Francisco Simões, caros alunos e professores que por aqui estão, cara Elisa Valério, Conceição Teixeira, Américo Jones, grandes mestres inquietadores, esforçados, bem ajam. Por via do vosso cuidar da viagem, Origens e Caminhos, na exposição patente na Oficina da Cultura, no âmbito do Mês da Futografia, promovida pelo Imaginar da Almada, foram abertas portas ao futuro destes jovens. Os jovens autores que aqui estão presentes, escreveram e disseram, estou aqui, deram um sinal que é preciso sentir, sintamos com eles. Também agradecer muito à nossa querida Alice, e vamos agora centrar-nos então no início das coisas. Muito obrigada a querida Alice, Alice é nome maravilhoso, não é? Alice, ela também me apareceu assim no meu caminho das minhas histórias, apareceu Alice. Muito obrigada a querida Alice, autora do livro Maria Vinagre e João Lombeiro, dos rapazes e das raparigas, e Silvia, Silvia Santos, outra menina que também apareceu assim na minha história, ilustradora da capa do livro, que foi um feliz encontro. Este vai ser também o momento de projetar esse encontro destas duas queridas amigas, autoras ilustradoras. Grande privilégio para este centro de formação, a amada forma, a assumir a responsabilidade da edição deste livro. O primeiro, há sempre uma primeira vez, esta é a nossa primeira vez, o primeiro livro editado por nós a partilhar com todos os presentes. Grande honra, graças à confiança da autora Alice, que confiou em nós, e da diretora, sobretudo da diretora de escolas também, da Caparica, Manuela D'Amazo, porque abrir estes caminhos, pressupõe também por trás alguém que assegure que os caminhos ficam abertos e bem resolvidos. Portanto, é graças à Manuela D'Amazo, não me canso de cansar de dizer e de proclamar, que é graças a uma diretora com visão, com abertura, que isto tudo é possível. Então, a Manuela D'Amazo, que está entre nós, eu também peço uma salva de palmas, porque é preciso as escolas terem coragem. Tudo isto porquê? Porque este caminho também é inusitado, nunca nenhum centro resolveu fazer aquilo que se está a fazer, mas também tenho o apoio da senhora diretora, que diz vamos embora, pá, faz mais, faz já mais, disse-me ela. Eu é que não, eu não faço mais sem vender os retenhos, portanto, caros amigos, para haver mais temos que vender estes. Pronto, muito obrigada também à deputada Elsa Paes, que está tão bem entre nós, que não a conhecia, mas toda a gente me dizia que tem feito na Assembleia coisas muito boas pelas mulheres. Bem, haja, a dizer-me há bocado coisas pequeninas, mas tem uma importância, significado, muito bom, algumas das coisas, como falaram. Muito obrigada por aceitou juntar a sua, a nossa voz, tornando-se significativa a mensagem deste livro, que vai projetar e dar sentido, que lançamos em sonoridades de vozes, a principal das quais é da Alice e, naturalmente, do piano, que vai pontuar também. Essa riqueza que a Alice nos traz. Muito obrigada pela superdileza deste momento ao Pedro Vasconcelos, que fica lindamente no piano, e o piano também fica muito bem consigo. Música dos anjos entre terrestres alados, já estamos todos assim. Pronto, muito obrigada às queridas amigas da Nuta, minha querida amiga, minha companheira e Joana Paes, pela mensagem que trazem contida no livro Portugal para Crianças. Há um livro para crianças. Abrindo caminhos de conhecimento e reconhecimento deste cantinho à beira-mar planetário. Para os mais novos, com amor, entre pequenos e graúdos, Portugal estará também presente aqui connosco, na expressão da sua cultura e da sua língua, entre todos. Muito obrigada ao poeta José Viegas. Não sei se já chegou hoje, José Viegas. Ainda não, mas deve estar a chegar. Grande emoção saber que também está entre nós por vontade e vem tocar-nos com um momento de poesia. Ele próprio disse, eu quero a preposição dos Lusíadas. Eu disse, ah, que faça, digam uma poesia sua. Não, não, o momento é de Camões e é da preposição. Portanto, espero que ele chegue, porque nós temos que enfrentar esse revelador momento de ousados caminhos. A preposição, estou a ver, recordo, a preposição dos Lusíadas. Pronto, a grande epopeia. Muito obrigada, querida menina, irmã do peito e de outras dimensões celestiais que acabou de entrar, Libânia. Libânia é Nazaré, de seu nome, por nos mostrar, ou trazer, ou querer mostrar, a língua portuguesa do corpo inteiro, como ela, que é inteira, sempre em regresso da grandeza do seu mundo, das suas viagens e peregrinações. Um espanto. Muito obrigada à grande banda, grande banda, grandes poemas, grandes vozes, grandes homens, grandes músicos, grandes, eles são todos grandes, estão por aí. O concerto é do mundo, vosso e nosso, manga de roubo. E são muitos, é os caros João Silva, acrescenta depois os nomes deles todos, por favor. É no momento. O vosso melhor para o nosso máximo prazer, se faz em favor. Muito obrigada à querida, queridíssima amiga Fernanda Guerreiro, companheira de viagens e de sonhos. A dança, aquela instalação que está no claustro, que temos que depois com atenção ver. A dança, a instalação e o canto, o canto da alma, de uma lentejana genuína que vai aqui também comemorar este feito exemplar de termos o canto de património material e exemplar da humanidade. Muito obrigada a todos os elementos da equipa do Centro de Formação. Pequenos, pequena equipa, grande, na vontade e no combate à impossibilidade. Madalena Mendes e José Pinheiro, Joana Silva e Leonor Silva e Isabel Martins. Adelaide Silva e em especial os nossos queridos estagiários, Joela e Diana, desta vez não está a Inês, mas que têm feito a cobertura de tudo o que vai acontecendo. Continuam a fazer o excelente trabalho de recolher e organizar as imagens para tornar viva a memória deste momento inesquecível. Entre gente, entre nós. Para mais tarde, recortarmos. Partimos, vamos, somos, caminho entre vós, entre pontos, entre gentes, em amor. Bem, acho que muito obrigada. Então, boa tarde a todos. Eu felicito aqui as minhas companheiras, aqui do meu lado direito, a Maria Maia, minha amiga, e a Adelaide Silva, minha amiga também, e a vocês todos. Uns que eu conheço e que são meus amigos e os outros que eu não conheço, mas por estarem aqui também são meus amigos, com certeza. E, como a Adelaide, desculpem estas coisas dos doutores, dos mestres, mas estamos aqui tão bem entre amigos, sem estes prefixos, não vieram no nosso bilhete de identidade, mas estava a dizer que foi uma honra termos sido convidados aí há algum tempo para fazer parte destas comemorações dos oito séculos de língua portuguesa. E a proposta que, entretanto, surgiu foi para se fazer hoje um momento onde se fizesse a celebração da língua, mas fizesse a celebração de uma outra forma, também através da música e com o festival. Enquanto membro e presidente da Sfera Mundi, dessa associação, que tem como finalidade a questão da divulgação do património material e imaterial, fizemos esta proposta de fazermos aqui hoje um encontro onde esse festival tivesse como proposta inicial o Amor como Caminho. E essa proposta desse nome, o Amor como Caminho, surge exatamente de uma série de conferências que na Sfera Mundi temos vindo a desenvolver e que tem como pressuposto até a obra do Platão, o Banquete, em que o amor é feito, o amor não é só aquela coisa que nós estamos à espera de ter só entre as duas pessoas ou de uma forma mais física ou mais egoísta. Portanto, ele fala-nos de um amor que é feito por sete graus, em que nós vamos ao longo da vida ou da nossa existência, ou seja, do que for, tentando fazer esse percurso dos sete graus. E se começamos por esse amor mais egoísta, esse amor vai se transformando e vai se ampliando e vamos começando a ter amor por os outros, pelas práticas belas e chegamos a um ponto em que temos amor até por aqueles que nós não conhecemos porque estamos ligados à essência divina do Universo. Então, não precisamos conhecer, não precisamos de estar a ver, não precisamos estar em contato porque sabemos que o amor está lá, é qualquer coisa que nos une e une todo o Universo. E foi com base nesta proposta que a Sfera Mundi começou a desenvolver esta série de conferências que se chamavam, e ainda se chamam, O Amor como Caminho. Agregada a elas, ou cruzando-se com elas, tínhamos uma outra proposta que era a língua património em viagem, pois esta língua que viaja, que é tão bonita, e vai criando coisas daqui e apanhando coisas dali, vai se transformando e voltando outra vez a nós, já com pequenas nuances e que nos fazem ver esta plasticidade da vida, como hoje nos diz Bauman, que não é sólida, mas é líquida e, portanto, vai apanhando tudo aquilo que vai conseguindo incorporar. Pegando estas duas coisas, e por o repto que nos foi feito aqui por os oito séculos de língua portuguesa, e com a ajuda enorme que foi dada aqui por Adelaide, em nome da Almada Forma, e também com o apoio aqui da Câmara, também da Almada, aquilo que era uma coisa, vão ver que não é pequena, vou dizer que é pequena porque era só uma, que era a apresentação dos manga de ronco, transformou-se nesta coisa belíssima que é entre vozes, e entre vozes porque, na verdade, há uma linguagem, e que também é pensada desta forma em português ou em língua portuguesa, mas há uma linguagem e há uma voz que tanto se expressa pela música, pela poesia, pelo coro, pela dança, porque nós pensamos, sentimos e somos também neste formato e nesta matriz de língua portuguesa. Pensamos o mundo através daí, e depois também nos podemos dar a volta ao mundo e voltar de uma outra forma. Mas, com a ajuda destas preciosas amigas e de vários que fui conhecendo e tendo como amigos ao longo deste tempo, portanto foi possível transformar um momento, um momento musical, que seria uma forma de voz, num momento de muitas outras vozes que se foram plasmando aqui pelo coro, pela poesia, pela imagem e tudo isso. E que encontrei aqui entre estes grandiosos elementos do Almada Farma e também das outras pessoas que entretanto foram estando aqui. Queremos agradecer a todos o facto deste dia de sábado magnífico e cheio de sol estarem aqui, porque de certeza vão gostar muito de tudo aquilo que entre nós vamos poder partilhar e exufruir uns com os outros, entre várias vozes que são as nossas. Muito obrigada por estarem aqui. Muito obrigada. Vamos dar então início às vozes da literatura. Agradeço a vossa presença. As vozes, vamos dar voz ao pluralismo das vozes. Convido a autora, Alice Santos, que vem lançar o livro Maria Vináguez João Roupeiro das Raparigas e dos Rapazes, faz favor, convido a Silvia Santos, responsável pela ilustração da capa e convido para fazer a apresentação do livro Elsa Paz. Muito obrigada. Aplausos 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 Eu vou terminar aqui nesta gestão Obrigada. Portanto, eu fui escolhida para apresentar este livro, que também dá-me uma grande responsabilidade, porque responder a uma escolha destas coloca-nos sempre num patamar de muita exigência, não só pelo que lemos, mas também pela forma como depois isto se pode projetar nos outros e espalhar um bocadinho por todo este país. Portanto, eu vou falar então da Maria Vinagre e do João Roupeiro, das raparigas e dos rapazes. Quando Alice, grande amiga, uma fraterna amiga, que muito aduíro, me ligou para eu apresentar este seu livro, senti logo, eu que ando há pouco tempo, a tentar dizer não, mas senti que aqui não podia dizer não. Portanto, veio frustrar uma das minhas aprendizagens mais recentes e, portanto, cá estou eu, não consegui dizer não e tive que dizer sim, presente, porque um livro é um filho, não é? Neste amor como caminho, nestas entre vozes e nesses momentos de amizade e de solidariedade e de fraternidade, falam mais alto estas vozes do que as novas ocupações, que são muitas e, portanto, temos que as contrariar para dar espaço à solidariedade e à amizade. E, portanto, o facto de ter sido escolhida também me colocou a mim perante uma escolha que tive que fazer para a que está, que estou aqui com muita satisfação a falar de um livro, um livro que me tocou muito e penso que também vai tocar, sobretudo, os nossos jovens rapazes e raparigas, a que estou, Alice. Estou aqui pela Alice, mas também estou aqui pela Maria Vinagre, que são as personagens pelo João Volpeiro, pelo Daniel e mais algumas personagens que dão uma grande vida a esta história, que nos convoca a remexer no sótão dos nossos valores para lhes tirar o pó e para os voltar a organizar e a recriar. E assim me meti nesta história, que começa logo com um autor que eu muito admiro, o Osho, a dizer que o intelecto das crianças precisa de ser treinado, afiado com uma espada. Portanto, estes termos são termos muito fortes, muito acutilantes, que nos tocam a alma. E, portanto, o livro começa, desde logo, com esta citação. E eu pensei, isto promete, e prometeu mesmo, e valeu a pena. O livro lê-se de um trago, não se consegue sequer parar, é como uma respiração sufocante, depois faremos a respiração toda devagar lá no fim, mas, enquanto estamos a lê-lo, não conseguimos mesmo deixar de ler e, portanto, de acompanhar este sufoco, que, às vezes, é esta respiração mais intensa. As janelas que o livro nos vai mostrando e perante a qual nos vai colocando e, através delas, também nos convoca a percorrermos paisagens desconhecidas, vão se abrindo, de capítulo em capítulo, numa curiosidade extraordinária, que dá a vontade de não parar e de ir de uma janela para a outra e ver a paisagem como se de um todo harmonioso se tratasse. E é este, o mundo dos jovens e das jovens, e assim, deste modo, o mundo dos jovens e das jovens, de que, ali se fala, começa a ganhar forma, começa a ganhar cor, começa a ganhar vida. E essa vida vê-se logo, mais do que na forma, vê-se sobretudo no conteúdo, nos valores. Os valores são o tempero desta viagem, onde as montanhas ocupam, seguramente, mais espaço que os balas. Também é assim a vida, os obstáculos e só a força que vamos adquirindo com a capacidade de os vencermos é que também nos dá mais vontade para continuarmos este caminho, que não é, seguramente, o caminho da vida. Um caminho fácil, é um caminho sinuoso, mas, por isso, também, quando ultrapassamos obstáculos, ficamos com uma nova energia para o continuar a percorrer. E é este o carrossel da vida que todos já vivemos naquela idade da juventude, mas que ainda hoje, nesta idade de adultos, num processo de construção sempre inacabado, continuamos também a viver. Somos hoje, nós adultos, os faróis e como que os timoneiros, que vamos definindo em traços largos os caminhos que os nossos filhos têm de percorrer, transmitindo-lhes um conjunto de valores, de regras, de princípios, mas também, sem que com isso, lhes retiremos, antes, pelo contrário, devemos incentivar a sua própria imaginação, criatividade, que todos os percursos devem ter na sua própria identidade. E, portanto, estes percursos foram feitos necessariamente através de todas estas personagens, de tentativas e de erros, de bonança e também de tempestade. E estes ingredientes e as especiarias, que qualquer projeto, como diz a pessoa socióloga, como diz o BIDEN, é um projeto reflexivo de vida, que é um projeto onde, por vezes, avançamos, atuamos, para voltar a avançar com mais força. Estes ingredientes e estas especiarias da vida, que, ao fim e ao cabo, se transformam numa vida construída, de experiências refletidas e vividas, estão todos aqui neste livro, neste pequenino e maravilhoso livro, eu direi mesmo, este grande livro, de 77 páginas, mas que é um livro, até o 7, não é? É o simbolismo do 7, eu não queria tanto ir por aí, mas já que falaram, também não deixo de ir por aí, porque é mesmo por aí que se deve ir. Portanto, é um livro carregado de valores, de magia, de simbologia. Maria Vinagre e João Roupeiro fala de pais e filhos, de ilusões desfeitas, de muitas famílias nucleares e de parentalidades que devem sobreviver de forma intacta à ruptura afetiva dos seus pais, o que nem sempre acontece, mas, curiosamente, neste livro, até está muito presente. Portanto, quer na forma como é vivida, quer na forma como nem sequer é retratada e é silenciada. Os pais estão lá. As saudades da presença do pai, até, como diz, em determinada altura, das piores fúrias do pai, logo na primeira página. Portanto, um pai ausente, mas presente pela saudade e pelas coisas de que até não se gostava, quando estava, mas na ausência gosta-se de tudo, mesmo disso, que se gostava menos. A responsabilidade de passar a ser aquela criança, o único homem da casa, acelerando deste modo e também, de certo modo, perdendo a adolescência. O que aqui, apesar de na vida isto acontecer com muita frequência, neste livro acabou não acontecendo. Aquele jovem é convocado, por um lado, a dar saltos na vida, mas, ao dar esses saltos, também vive cada momento com uma grande intensidade e acaba não perdendo aquilo que é convocado a abandonar. Ou seja, um salto na sua adolescência para se tornar o homem, já que passou a ser o único homem daquela família. A gritaria feminina também tinha que estar retratada. A Maria Rapaz, o homem que não chora e a Maria Rapaz. E, portanto, neste particular, as questões do género e da identidade de género também são muito bem retratadas neste livro, onde as problemáticas masculinidades e feminilidades com que hoje nos confrontamos vão levar e provocam desafios muito grandes, quer aos rapazes, quer às raparigas, no sentido de abandonarmos um conjunto de valores que, durante muito tempo, foram tidos como os certos que se devem reproduzir e que não se devem contrariar para podermos ser homens e mulheres do corpo inteiro quando um dia chegarmos a essa etapa da vida. E, portanto, contrariar estes valores, no sentido de que um rapaz também chora e de que uma rapariga também tem força, é um desafio muito bem conseguido neste livro. E a grande questão que se coloca é, por vezes, como sobreviver a valores que já não servem de todo. Porque, em vez de nos construírem e de nos abrirem, nos fecham e nos amarfanham o sentir, para afirmar com autenticidade aquilo que cada um tem dentro de nós, que é uma identidade que, em conjugação e em relação com o outro, deve construir um país mais justo e mais equilibrado. E é deste percurso doloroso e da capacidade de o contornar e de sobreviver que se faz esta história da Maria, do João, do Daniel e de tantos outros personagens. A história fala de magia, das relações fraternas, do amor, de como elas são o contraponto fundamental ao crescimento e à afirmação das nossas individualidades. O livro fala do amor, dos vários graus, como disse, e muito bem, não é? Eu não tinha introduzido este conceito, mas ao ouvi-lo, pareceu-me absolutamente adequado. As várias etapas, os vários degraus do amor. A amizade, a paixão, a confiança, a criatividade, a raiva, o ódio. Ou seja, numa palavra, fala de afetos que nos ajudam a crescer num caldo de alegrias, mas também de muitas tristezas, de agonias, de ousadias que marcam este que é o carrossel das nossas vidas. Fala de valores. E aqui vou parar um bocadinho. Porque o livro fala de errar e perdoar. E os valores também são isto. A capacidade de percebermos que erramos, que perdoámos e que podemos continuar a avançar e organizando as coisas. De desculpar, fala da confiança. E achei muito engraçado quando o livro nos convoca, ao falar de confiança e do calor do contato humano, nos convoca a um abraço bem apertado, que se consegue transmitir como uma capacidade única de confiar e acreditar no outro. E esta união perfeita faz com que só ela faça sentido na construção de uma vida com dignidade e com sentido. O livro também fala, não podia deixar de ser, da natureza, da árvore, da tal azinheira. Tinha que ser a azinheira, que é confidente de Daniel. E fala das nuvens voadoras também, num apelo ao sonho e à impossibilidade. E à utopia, porque só acreditando em utopias é que conseguimos concretizar realidades. E o livro também nos convoca a esse caminho pela utopia, como o único capaz de conseguirmos ousar e sair para fora do sítio e do contexto em que a vida nos tenta colocar. E, obviamente, os animais também lá estão. O fiel cão, sempre atento e presente, que também aqui conquistou um espaço de ternura e dor quando parte. Portanto, os nossos afetos. Fala do tempo. E aqui também paro, porque este tempo, e já a Iorcenar também dele falava, quando nos dava conta de que é um grande escultor, porque é através do tempo que as coisas ganham sentido, que as formas ganham força. E ele é tão bem retratado quando a Maria diz nunca mais, depois de uma traição que o irmão lhe faz, nunca mais, nunca mais vou confiar em ti. E o irmão para e dá conta de que ela disse nunca mais. E nunca mais é muito tempo. Portanto, o tempo, não é? O tempo, esse grande escultor, é de facto, através dele também, são como que fissuras por onde os valores se vão organizando e a arquitetura e a escultura da vida se vai esculpindo. Fala de despertar da adolescência, da menina que se torna mulher, do ciclo menstrual, não podia deixar de ser, a pureza manchada de sangue com o pecado original, que traça o rito da passagem do aprendiz ao companheiro e do companheiro ao mestre da vida. Uma mestria sempre em construção, onde a atitude do aprendizado é o fio de prumo de uma vida sempre em construção e consentível. E como diz o livro na sua página 55, a propósito desta construção inacabada e no que diz respeito ao amor, diz, a determinada altura, qualquer que fosse a definição de amor não podia ser a definição definitiva. Portanto, o livro é um apelo, é uma convocação para o caminho, mais para a forma de nos situarmos no caminho do que atingirmos a meta, seja ela qual for, mas se o caminho não for bem construído, a meta não faz de facto qualquer sentido. E ao construir um bom caminho, a meta faz sentido e ela está lá no sentido da dignidade e da afirmação e da construção de um ser mais justo em fraternidade com todos os outros. O livro fala de tudo isto numa linguagem afundamente fantástica, porque é uma linguagem muito metafórica. Como, por exemplo, aquele fim de semana servira para consolidar uma amizade autêntica com sabor a infinito. Este sabor a infinito é de facto quase que o saboreamos. Não sei que sabor é que tem, o sabor a infinito, se é o sabor de uma romã, se é o sabor de uma maçã, mas é um sabor que seja relativamente a esse sabor, ou seja, definir esse sabor. E continuando nesta linguagem metafórica, a qualquer momento, ambos estavam disponíveis para os desassossegos e sobressaltos da vida. Uma carrancuda tarde de chuva. Eu também achei esta carrancuda tarde de chuva a ser uma expressão tão forte. Eu já chamei esta tarde de chuva de tudo e mais alguma coisa. Carrancuda não me tinha chamada. Vou passar a chamar. E lá está tudo. Além de tudo isto, além desta linguagem metafórica extraordinária e brilhante, ainda recorre à história e à mitologia, não descurando o processo de aprendizagem, mesmo quando falamos do cotidiano da vida. E lá está, como não podia deixar de ser, falando de amor, o Pedro e a Inês de Castro e a Quinta das Lágrimas que eu conheço e da qual tanto gosto e que está ali mesmo à nossa mão para poder ter visitado um espaço mágico como é este Convento dos Capuchos onde também nos encontramos. e lá está o Dom Quixote, que seria capaz de atravessar desertos por Dulcineia. Hoje precisamos, assim, de Dom Quixotes. Parece que os Dons Quixotes da vida estão a desaparecer e as Dulcineias esperam por alguém que já não existe, mas ainda temos esperança de que a reconstrução dos nossos valores nos faça também, nos consiga revitalizar estas cenas e, de facto, que muito fazem parte do nosso imaginário e que também marcaram as histórias da nossa vida. Orfeu que perdeu a sua amada Euridice que fala e que a perdeu por falta de confiança. Portanto, no recurso a estas figuras, mais uma vez, Alice utiliza todos os valores para lhes dar cada vez mais força e mais vida porque eles aí ganham cada vez mais sentido e o Romeu e a Juliana também estão. Portanto, a força do amor ou do seu contrário, o ódio e este contrário do amor a mim é-me particularmente toca-me particularmente porque tendo eu estudado os crimes do amor ou da falta dele o homicídio conjugal e estando nós num país onde 40 mulheres morrem por ano assassinadas pelos seus maridos esta parte do com muito a força do amor ou do seu contrário que o ódio é tanto que podem tanto unir como desunir e estas duas forças governam o mundo pela união ou pela desunião ou destruição cabe-nos a nós escolher como entre vozes sendo que o amor deve ser o caminho e também não falta a pitada dos ditados populares que avivam a cultura popular no que ela tem de tradição mas também de transformação se queres ver o vilão põe-lhe o pau na mão não é vozes de burro não chegam aos céus e da chamada de atenção e a Alice também faz uma chamada de atenção porque este livro destina-se a jovens aos imperceptíveis erros ortográficos que muitos dos nossos jovens não vão dar conta do exemplo mas cometem quando estão neste processo de aprendizagem e às vezes até aos adultos o livro fala e muito bem de rapaz e raparigas fala de género fala da construção social das diferenças vou já terminar porque ser biologicamente homem ou ser biologicamente mulher não tem que nos colocar num patamar de submissão nem de subordinação do outro e esta submissão ou subordinação do outro não é biológica embora biologicamente se chames diferentes é social porque o facto de sermos biologicamente diferentes não tínhamos que ser como temos vindo a ser socialmente desiguais e uma desigualdade que subordina uns relativamente aos outros portanto nesse aspecto o livro também é um apelo para que desconstruamos as desigualdades de género e aprendamos o valor do tratamento igual de homens e mulheres independentemente de terem nascido com o sexo ou com o outro têm os mesmos direitos e têm que ser tratados da mesma maneira no cotidiano das nossas vidas enfim nada falta nestas e termino nestas 77 páginas de magia e por isso eu espero que o livro toque a todos e a todas vós como tocou a mim foi de facto uma viagem uma viagem por todos os sentidos e uma viagem que espero que se possa também fazer chegar bem longe a todos os jovens do nosso país e mesmo para terminar eu não posso deixar de citar porque este livro levou-me para este poema que é Lágrima de Preta de António Gedeão encontrei uma preta que estava a chorar pedi-lhe uma lágrima para analisar recolhi a lágrima com todo o cuidado num tubo de ensaio bem esterilizado olhei-a de um lado do outro e de frente tinha um ar de gota muito transparente mandei vir os ácidos as bases e os sais as drogas usadas em casos que tais ensaiei a frio experimentei ao lume de todas as vezes deu-me o que é costume nem sinais de negro nem vestígios de ódio água quase tudo cloreto de sódio muito obrigada se quer dizer alguma coisa a autora eu preferia eu vou levantar porque já eu preciso muito de mexer e de falar conseguem ouvir a minha voz e preciso muito de ter a minha voz ao natural para primeiro ser muito sintética porque a minha querida amiga ela elaborou uma tese para aprender sobre o livro ele existe porque muitas vontades se uniram para que ele viesse porque a pessoa escreve os textos trabalha neles tem necessidade de escrever mas um livro é um objeto e estes objetos para estarem aqui como este está com esta capa tão linda que me tocou tão bem que é o rosto dele e que é desta minha querida amiga que conheci hoje e que vejo e que fiquei a amar e que está convocada já para os próximos para as capas há muita coisa muita coisa que é inimaginável para que aqueles textos que nós escrevemos em solidão porque é sempre em solidão mesmo que os filhos estejam aos gritos por um canto qualquer é reclamarmos essa solidão para que aconteçam os textos mas isso é nada tantos textos lindos fantásticos que estão em gavetas que estão por conhecer nunca foram conhecidos porque provavelmente não houve vontades como docente de formação da minha querida amiga do Aide da minha querida que me desenhou estes lindos seres e que depois não saem independentemente disso e que agradeço completamente eu insisti eu ter nascido por essas vontades de se conjugarem a outra as presenças são fantásticas de todos vocês que não há nada mais triste do que a pessoa chegar numa sala querer apresentar seja o que for falar seja o que for e a sala estar vazia ter três ou quatro pessoas e vos garanto cada um de vocês é essencial é muito importante porque cada um de vocês traz uma energia única fantástica maravilhosa e já é um ganhador pelo facto de existir só existir já somos ganhadores reparem que aquele atrevideco dos perna de sorte que venceu o milhão não é minha querida amiga Clara que é ginecologista e que sabe aquele foi aquele se fosse outro éramos diferentes vejam lá como somos ganhadores como não nos levantarmos todos os dias olharmos para o espelho e dizer assim mas tu és a pessoa mais linda do mundo a pessoa mais importante do mundo eu vou contigo descobrir o mundo vamos eu e a Alice e eu Silvia quando se levar eu vou descobrir o mundo e não ter medo do mundo este livro é o sexto alguém me disse mas como é que tu tens tempo tens 70 e 80 alunos tens dois filhos que acompanhas não é? tens um marido que também tens que lhe dar alguma alguma atenção coitadinha às vezes não tem tanto como isso mas pronto é muito paciente eu acho que ele é um Dom Pichote é um é um Orfeu é um companheiro maravilhoso de facto e eu disse se eu tivesse tempo eu não ia no sexto livro iria para aí no vigésimo sexto mas também o mundo não precisa que falemos muito eu cada vez escrevo livros mais pequenos nós não precisamos de falar muito para dizer o essencial aliás à medida que eu sinto que é muito mais difícil nós calarmos do que falar falar toda a gente calarmos é extremamente difícil e então este livro vem num num movimento de educação para o pensamento crítico e criativo de prática filosófica filosófica com crianças e jovens e em primeiro lugar esse movimento é encarar a educação com o respeito pela inteligência humana em primeiro lugar a inteligência humana dos jovens que nos aparecem na sala de aula das crianças e eu tenho feito algumas intervenções inclusivamente no jardim de infância não são um saco onde nós vomitamos as nossas concepções as nossas visões do mundo é uma falta de respeito tremenda eu chegar a uma sala de aula num espaço e despejar a minha concepção do mundo minha concepção do mundo é a minha ela só tem interesse se eu a convocar para a problematização se eu apresentar e me expuser à problematização isso é que teremos agora eu despejar ó meus amigos abram aí os vossos saquinhos eu despejo a minha concepção e agora faço o favor de a repetir muito bem os que repetirem realmente tem vinte os que coitados só vão ao bom não é estavam mais distraídos estavam olhados claro que estavam a pensar porquê que as árvores não são azuis porquê que eu tenho que pintar sempre por uma árvore com as folhas verdes porquê que eu hoje não posso pintar uma árvore com folhas azuis a professora disse que árvore com folhas verdes se eu pintar árvore com folhas verdes eu vou ter vinte porque é ter vinte então nós temos seres já sem sucesso elas até podem ter carreiras fantásticas mas já são seres sem sucesso e ele tem sucesso em duas coisas esse adivinho na felicidade e a filosofia aí sim é quando eu falo da combate já me ouviu noutros momentos estou a ver já estou a falar demais já estou a compreender quem já me ouviu noutros momentos em que eu falo da espada a nossa inteligência é uma espada mas eu tenho que saber trabalhar essa espada caso contrário em vez de salvar a minha existência e todos aqueles com quem eu estou eu mato eu só faço disparatos eu só faço destruição portanto é um instrumento extremamente poderoso mas também extremamente perigoso e que espada é essa ao nível da filosofia da inteligência é um logos é a razão é a nossa arma logos mesmo no sentido grego que eu tinha uma e as minhas amigas e meus amigos filósofos antes de ser traduzido para o latim de ratio tinham uma amplitude um leque muito mais amplo de significação era toda a atividade da mente humana é o logos e mais e não é o logos privado aquele eu é que sou importante o meu aqui pequenininho e aplausos para o meu eu é o logos universal que cada ser cada indivíduo se eleve a esse logos universal e quais são os inimigos contra os quais temos que usar essa espada eles estão dentro de nós eles são os inimigos que são a nossa própria mente e que mas que faz estragos mas porque eles depois têm personificações no mundo social no mundo político eles são a ignorância o fanatismo o obscurantismo e as ilusões o combate com aquele grande épico indiano que é qual é a grande luta qual é o combate que ele está é exatamente o lutamento eu vou só não podem deixar de deixar dizer isto este livro é consistente uma das grandes teses que aqui está presente do amor é exatamente a tese que vem sem ter conhecido dos autores é a tese platónica do banquete que é o amor não há uma diferença entre a amizade e o amor não há uma diferença de espécie há apenas uma diferença de grau intensificando a amizade torna-se amor e diminuindo a intensidade o amor transforma-se em amizade e convoquei também o amor por não só do jaquizinho e a carochinha que vão a mão e vão ao pôr do sol mas por tudo por tudo por nós pelo caracol pelo cão pela árvore por tudo que nos rodeia e só esse amor é que nos poderá salvar de um planeta que está em colapso e não é só o mundo económico e político é de facto mesmo em termos ambientais o colapso que estamos a assistir ele é essencialmente para ser interrogado e o que eu faço com este livro é no final há uma série de exercícios exatamente para quem quiser trabalhar com crianças ou jovens e já há escolas que vão trabalhar com ele porque enquanto que a resposta não sai de si a resposta é a afirmação de um mundo já conhecido a pergunta faz-nos ir para o desconhecido é por isso que só as perguntas só que quando nos interrogarmos é que nós damos saltos foi assim com o senhor Dano Bruno quando se interroga e que diz mas isto afinal não haverá está aqui um universo finito fechadinho tão bem organizadinho eu acho que isto não é assim coitado pagou com a vida foi para a fogueira por enquanto as fogueiras não são tão vizinhas mas nós também temos fogueiras nós também temos fogueiras e que ele muito triste disse que realmente estas imagens fabricadas e este mundo manipulador dos mídias e que se nós não tivermos jovens de facto com a sua arma o seu logos apurado comem a clube leve a toda hora e todo momento ele dizia que ele passou a ser conhecido pelas piores circunstâncias por enquanto teve o acidente e que foi muito criticado mas como é que ele segue aquela profissão ele interroga-se quando era bem pequenininho como é que a corda ele que fazia alpinismo e dava cordas portanto trepava as árvores e abarrava a corda nas árvores ele interroga-se como é que uma corda poderia dar a volta aos Himalaias como é que ele poderia trepar dando a volta atando a corda à montanha claro que depois descobre que é partido de baixo e com bastante segurança mas reparem é uma pergunta claro que isto provoca medo provoca a dúvida provoca medo temos receio do ridículo mas é ultrapassando tudo isso a dada altura é o filósofo é o todo não tem receio de fazer esse papel do ridículo porque é muitas vezes expondo colocando em ridículo que nós damos pulos significativos em direção à sabedoria e à felicidade muito obrigada eu vou ser muito breve me convidaram só para falar um bocadinho da capa quero agradecer isso o convite e um prazer enorme por ter finalmente conhecido viajei no mundo das palavras das suas palavras e foi magnífico porque de facto aprendi estas essas sensações estas expressões que nascem nascem destas vivências que nós queremos caracterizar e que por meio visual é complicado cada um tem a sua forma de se expressar a minha é através da mancha e este é o processo que vos quero falar o processo criativo da criação da capa que não vos quero roubar muito tempo mas portanto o que eu tenho que vocês veem na capa à frente temos algumas manchas que não querem dizer aquilo que é o óbvio a ideia mesmo é essa e remeter um pouquinho para o secreto o secreto do bilhete o secreto das nossas próprias vidas e do meu próprio caminho portanto neste magnífico evento aprendemos todos muito com isto com todas estas sensações portanto o que eu vos queria mostrar falando rapidamente do processo da criação da capa portanto temos aqui os originais não é? estes originais são feitos por um método obrigada 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 estes originais são feitos com um método de transfer de tinta de óleo sobre o papel com uma espécie de uma superfície metálica portanto as manchas resultam um pouco do acaso aqui mais à frente temos isto e depois o trabalho é feito com outro tipo de meios riscadores que se vão utilizar sobre a superfície portanto o que é que é importante nisto é a inovação no processo quando nós pensamos no processo a melhor forma de sermos criativos falando um pouco nesta dificuldade que é não constrangir uma criança que está a aprender não é? e tentarmos que não fique limitada àquilo que são as ideias já nossas muito preconcebidas porque nós não temos a mesma liberdade que eles têm naquela idade é tentarmos sempre voltar às origens e isto é muito complicado para correr um de nós que já não tem mais do que 5 anos e é isto queria mostrar-vos os originais e alguns outros aqui atrás para que possam compreender o processo imaginem que estas são as transferências iniciais vou mostrar aqui portanto estes são os originais que depois são passados numa câmera que é um scanner não é? e que depois são transformados isto é um outro projeto só para vos servir de exemplo porque eu não tenho mais referências e que depois são trabalhados digitalmente no Photoshop um programa que com certeza já ouviram falar e que resultam em imagens em ilustrações neste caso editorial para fazerem referência às palavras bonitas neste caso da Alice e este um outro exemplo eu não vos quero tomar mais tempo falando ainda só um bocadinho do processo criativo queria dar-vos a conhecer o projeto Ver para Crer que trata de uma formação em desenho que tem como base o processo enquanto aprendizagem de competências do próprio método do que é saber desenhar que nos ensina a ver o mundo e a descobrir detalhes e a perceber e a melhorar competências ao nível da abstração da atenção e da criatividade por si só convido-vos a verem porque penso que existe uma folha do programa e se tiverem interesse em escrever muito obrigada a todos pelo conteúdo e da organização muito obrigada dizer que o livro da autora vai estar disponível e a própria autora ali ao fundo para quem quiser adquirir o livro e ter o privilégio de o ter autografado agradeço a este magnífico painel as vozes da literatura e porque estamos em caminhos entre caminhos no hibridismo entre a literatura e a música corpo fluido e fluente e dinâmico neste seio do sentir que é a vida e que é o amor eu convido desde já o pianista Pedro Vasconcelos e a cantora Rosa Maria Oliveira a dirigir em São Paulo